Eu tô indo na casa da avó agora almoçar e eu não vou pedir bênção pra ela. Vamos ver a reação da beia. Ô Cleus! Ei, chegou a encomenda. Tá jóia? Até o senhor chegar, né? Vamos ter cheirado em bão, hein, avó? Você veio aqui só pra almoçar, ué? Uai, tá passando aqui, coincidência. Forgado. Os filhos de hoje, assim, é querendo bater em pai e mãe, não respeita pai, não respeita mãe, e querendo bater, ó, se abusar, bate até na avó. Eu sozinha, meu, cuidar dessa casa não, a casa ficou grande pra mim. Pode chegar pra ajuda, senhor, mas a senhora não tá conseguindo pegar, não. Não tô não, hein. Você esqueceu nada não, cara? O secador cai, cara, que pegou. O secador e tem outras coisas também. As panelas, vê isso, semana passada. Ah, mas você esqueceu. Você esqueceu de outras coisas. Não, esqueci. Esqueceu. Eita, as pernilões, cê da puta, só. Quero que almoço fica pronto, ó. Ó, trabalho de senão. Vê isso, papai. Não, não é trabalho de senão. Eu tenho saudade do lado, tá vendo? Ia no supermercado fazer compra por mim. Aconteceu alguma coisa? O que? Então, eu acho que você se meia esquisito. Por quê? Você ficou aqui em casa, você não parou bênção pra mim, oito? Valei. Ah, eu não vi, não. Não vale sim. Não. Quando os meus filhos e os netos não tomam bênção de mim, eu nem dou de noite. Não é possível. Preocupada. Ah. O que que fala? Por que que ele não tomou bênção? Cê falta de respeito, viu? Eu pedi bênção pra senhora? Eu não lembro, não.